Terrorista DJ, um mais um cento de som Só mais uma sofredora, não esqueça não Direto lá pro meu canal Agora no canal apaixonado por viagens e músicas Os dois olhos mais lindos do evento Irmão passeando aí, tamo junto, tamo junto Nosso expositor Fernando Manda um alô pro pessoal lá do canal, apaixonado por viagens e músicas Tamo junto, tamo junto Essa mulher com a cara de acabada Ela nem vai ter filmado, né? Filma hoje não, deixa pra outro dia Pra jogar pro canal do Youtube Ó, não tem expositor melhor nos eventos Cara, preço, qualidade de produto Eu comprei um anel com ele aqui, ó Já tem, sei lá, uma porrada de ano até hoje, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui o anel, olha aí, ó Agora essezinho aqui é vagabunda Não comprei nele, é claro Agora esse aqui, aí Já tem anos E não desbota a qualidade do Fernandão Fernandão, obrigado pela atenção, irmão Vai tá lá direto o nosso canal lá Vamos voltar pro evento aqui, irmão O seu marido da Vera Canto Volto Tamo junto, irmão Grande Maico Direto pro canal lá Tamo junto Vou pegar uma carne Aí Aí, tiraram o anel Tiraram o anel Deixa eu arrastar um bonito Ai, que lugarzinho gostoso, hein Deixa eu falar, hein As motocas aí Ah, voltam Isso é uma barba bonita, rapaz É isso aí, pessoal Daqui a pouco eu volto aí Daqui a pouco eu volto com a banda Ok? Daqui a pouco eu volto com a banda aí Renatão ali, Renatão Renatão fotografando Melhor, o melhor fotógrafo aí Pro canal Vai remandar que está toda reunida É isso aí, daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto com mais vídeo Daqui a pouco eu volto com a banda Interceptor Daqui a pouquinho É isso aí, pessoal Voltamos aí Banda Interceptor V8 Vocês no canal aí Deixa aquela curtida Primeira vez no canal Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau